Seja para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Estou indo te buscar, mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo porque tá calor Traga na tua essência teu jeito, mulher E nos teus lábios todo o seu sabor Mostre nos seus olhos que você me quer E na tua alma todo o teu valor Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a estrada e fazer amor Nós dois de mãos dadas lá em Santo Homé Ou num fim de tarde no arco a dor Eu quero que seja o que você quiser Se fizer frio eu sou teu redredor Se você cair eu te coloco em pé Vou te ensinar como viver é bom Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser Quero toda a calma do teu cafuné Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser O meu amor que seja o nosso jeito Você é a brisa que o vento traz É o meu travesseiro O meu ponto de paz Meu mundo inteiro Quem me faz rir à toa A dona da vibe mais boa que tem Meu amuleto da sorte Quem só me atrai ou vem Vem lá Do céu o teu sorriso E se eu pensei Vem cá Que eu perco o meu juízo Ao beijar Você Serei o teu farol Se algum dia Não nascer o sol Só você Pra acelerar Meu coração E me fazer Sentir um caminhão De sentimentos bons Só você Pra me fazer Esquecer Tudo que sofri Por quem não soube Me fazer melhor Com você O destino não é só Você É a brisa que o vento traz É o meu travesseiro O meu ponto de paz Meu mundo inteiro Quem me faz rir à toa A dona da vibe mais boa que tem Meu amuleto da sorte Quem só me atrai ou vem Vem lá Do céu o teu sorriso E se eu pensei Vem cá Que eu perco o meu juízo Ao beijar Você Serei o teu farol Se algum dia Se algum dia Não nascer o sol Só você Só você Pra acelerar Meu coração E me fazer Sentir um caminhão De sentimentos bons Só você Pra me fazer Esquecer Tudo que sofri Por quem não soube Me fazer melhor Com você O destino não é só Com você o destino não é só Mais uma vez agradeço ao Rio de Janeiro Pois as primeiras canções que realmente deram certo Entre aspas Foi vocês que cantaram a primeira vez Tanto o sol Quanto essa daqui As loiras e as ruivas que me perdoem Mas Essa é dedicada Especialmente A todas as morenas Quem souber Desde o começo Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer Eu que sou um cara esperto Já colei pra ver Qual que era da morena Com um sorriso lindo Do olho azul Começamos papo louco Sem nem perceber Sobre este Talvez seja melhor nem dizer Eu vi lá da zona oeste Ela é menina da zona sul Menina, mulher Que timida Atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol É verão É poema É canção Que alegra O meu coração Morena Me encantei Com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Me encantei Com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Faz barulho Aê Rio Paparaparapá Dali pra frente A história começou Ela começou a complicar Ela foi pro Rio Embora E levou meu colar Até me mandou uma foto Jurando que não foi Por querer Eu fingindo Acreditar que tava Tudo bem Sei que quando olhar Pra ele Vai me desejar Como ninguém Morena malandra Você não me engana Eu sei que foi Por querer E mesmo que for Isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei O tempo só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você Oh, morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Oh, morena Negócio é o seguinte Rio de Janeiro Agora eu vou deixar com vocês Mais uma vez É lindo demais É lindo demais Ver vocês cantando Seguinte A canção morena Pertence a todos vocês Vocês são os donos da canção Beleza? Então é pra cantar O mais alto que puder Eu vou deixar só vocês Da palma da mão Come on Diz aê Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Mais uma vez Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava Mais uma vez Que tá lindo demais Eu vou no violão Me encantei Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava Tua saia e você Oh, morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava Tua saia e você Beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava Tua saia e você Oh, morena E o final da história é o mesmo do início Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Você que tem medo de chuva Você que não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Entender a energia do céu A energia dessa água sagrada Os abençoa da cabeça aos pés O chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar O chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Mas veja só Você é a única que não me dá valor Oi, não Então, o que será que esse valor É o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada, não Então, mas não tem nada E luta pelo que eu quiser É, mas peraí Posso o reggae tocando E muita gente Não é hora Pra chorar Não, não Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu conto o sentimento Seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser Também pode vir Escuta Teu coração que bate No compasso Das arrombas de paixão Yeah, pra surdo ouvir Consego ver Que esse reggae faz milagre acontecer Yeah, pra surdo ouvir Consego ver Do outro Faz milagre acontecer Yeah, pra surdo ouvir Consego ver Que esse reggae faz milagre acontecer Yeah, pra surdo ouvir Consego ver Se um dia alguém mandou Ser o que eu vou ser o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você disse Que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o shot da alegria Se afogando em agonia Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o shot da alegria Yeah, yeah São tantos do tempo Dos velhos morrer São os passados que foram por dentro Sorrisos, lembranças São os investimentos Transformações de renascimento Praias, viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé da estrada Sempre feliz e sem pensar em nada A idade mais bela é o sorriso da mata Contava as estrelas, manto prateado Sentia o calor Um abraço apertado Fazia minha boca No ar iluminado Nas manhas dubladas Com o ouro imperava A vida era um jogo De cargas marcadas A noite no fogo Um bom som que rolava Com o reino do espaço Diversas risadas Como seus ouvidos Pudessem respirar O som invadia o corpo Como se fosse o mar O som tomava forma A sensação de bem-estar Momentos de magia Muitas formas para amar Marcas de batom Na borda de um copo Plástico Um beijo Euforia Abraço O riso do espaço E todos os corretivos Seguiam criando o laço Deus criava a alegria Era a dona do seu tal Com consciência admirável Com a tinta de uma cala Seus olhos tinham brilho Nas flores da parela O seu cabelo a vento Era a paz A gente mais bela Tinha a conflicidade Acendeu o azul do céu Seus olhos têm sabedores Não pensou no seu futuro Ela era o momento Vi a ponta dos seus pés Ela era a luz do cimento Dentro olhares Meu desejo O seu pensamento Saudades de ver Dos velhos momentos Dos anos passados Que foram conflitos Sorrisos, lembranças Belos sentimentos De transformações E de renascimentos Ai, as viagens Pela madrugada Nossa rotina Era o pé na estrada Sempre feliz E sem pensar em nada A paisagem mais bela É o sorriso da marca Contava as estrelas Muito prateado Sentia o calor De um abraço apertado Fazia a minha boca Tocar o teu lar Eu a iluminava Com o barbinho no rádio Nas manhas Louradas Com o amor imperava A vida era um jogo Sem cartas marcadas A noite no fogo Um bom som que rolava Por entre a fumaça Tivez as risadas Quando seus olhos pudessem respirar O sol invadia o corpo Como se fosse o ar O sol tomava forma Sensação de bem-estar Dormentes de magia Muitas formas para amar Macas de padrão Na borda de um copo Plástico Peito Euforia Abraços Riso fácil E contos conhecidos Se via Criando laços Transpirava alegria Era dona dos seus passos Consciência admirável Como as tintas de uma tela Seus olhos tinham O rio das cores da aquarela Seu cabelamento Era a paisagem mais bela Tinha a complexidade De uma venus moderna Acendeu azul do céu Nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro Ela era o momento Via a ponta dos seus pés No gelado do cimento Entre olhares meu desejo Vou voar seu pensamento Entre olhares meu desejo Vou voar seu pensamento Entre olhares meu desejo Vou voar seu pensamento Desde pequeno admirei teu jeito de olhar o mundo Sempre setada na primeira fila e eu jogado lá no fundo Eu me encanto com essas voltas lindas que a vida dá Hoje mais velho, enfim, criei coragem pra lhe perguntar Assim Qual é a rua que tu mora? Me fala qual o teu andar Eu sei que já passou da hora, às dez, tô indo te buscar É mesmo a rua da escola, na esquina com a jacaranda Cê costumava me dar cola pra não me ver reprovar Agora cola o teu corpo, meu, ensina o meu coração Sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Fala o teu corpo, meu, ensina o meu coração Sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Vem Chega mais perto, há de dar certo, isso é só alegria Ontem a gente vir no recreio, hoje no meio da correria A gente não liga e deve se amar Desde os tempos de jacarandá Eu insisto em que eu não aprendi essa lição Qual é a rua que tu mora? Tá tão difícil, tá tão difícil de te achar Desculpa, tô sem GPS Esqueci meu celular Por que que a gente não namora? Já tô cansado de ficar Desculpa se esse tempo todo eu tenho motivo pra chorar Agora cola o teu corpo, meu, ensina o meu coração Sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Fala o teu corpo, meu, ensina o meu coração Sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Fala o teu corpo, meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Fala o teu corpo meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi Desde pequeno admirei teu jeito de olhar o mundo Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vira assim na aventura e te falar da fumozura Que o teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós, você faz real bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz real bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Você faz real bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz real bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Pequena flor, pequena flor Você faz real bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Pequena flor, pequena flor Pequena flor, pequena flor Você sabe, tem seu canto lá Tem seu cheiro na sala de estar Quando o sol se esconde, a lua vem Saiba que eu sou refém Eu sou refém dos seus defeitos Da nossa vida, os nossos erros Ninguém nasceu pra ser perfeito Nas minhas preces é meu terço Evolução tem o seu preço Ninguém nasceu pra ser perfeito Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Te liguei de novo Se eu fico nesse jogo Perco pra solidão Você sabe, tem seu canto lá Tem seu cheiro na sala de estar Quando o sol se esconde, a lua vem Saiba que eu sou refém Eu sou refém dos seus defeitos Da nossa vida, os nossos erros Ninguém nasceu pra ser perfeito Nas minhas preces é meu terço Evolução não vem do peço Evolução não vem do peço Ninguém nasceu pra ser perfeito Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Quero sentir de novo Esse teu coração Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Mas se eu saio desse jogo Aquece o coração Aquece o coração Aquece o coração Aquece o coração Amém Menina me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas tuas voltas Minha mente é mó confusão, solta minha mão que eu sei que cê volta Do tempo mostra nossa direção, se eu soubesse que era assim eu nem vim Tô bebendo champanhe, catando latinha, mas tive que perder pra aprender Dar valor pra você entender seu amor, mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto, mas desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo erros lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código, sórdido, psicografado, só um sólido Súbito, nunca fui de fase, som pra público, verso meu universo, peço que entenda meu mundo Mina, a gente briga por bobeira demais, a gente pira e o tempo vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz, mas se não der vai em paz Meto perto, vivo e quero viver, ensinar é prender Menina, eu sigo com você, mas tente entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora há tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na vibe mais positiva, no pique mandala Esse papo de que? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sentir Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Eu nem sempre soube te amar Mas você me convenceu A entrar fundo nesse amor Fiz uma canção pra nós dois E um verso pra depois Pra nunca mais me esquecer O amor que nasceu De frente pro mar Nenhuma onda vai nos separar O amor pra ficar Num beijo infinito Deixa eu te mostrar O quanto eu mudei O quanto eu lutei por você É o que for pra ser É o que for pra ser será E eu vou sempre te deixar Livre para ser quem é Fiz um cantinho pra nós dois E eu te levo lá E eu te levo lá depois Pra nunca mais me esquecer O amor que nasceu De frente pro mar Nenhuma onda vai nos separar O amor pra ficar Num beijo infinito Deixa eu te mostrar O quanto eu mudei O quanto eu lutei por você O quanto eu mudei O quanto eu lutei Mais uma noite inteira Assim somente pra nós dois E nunca mais vamos sair daqui E quando digo que pra sempre só você Eu te juro agora é pra valer O amor que nasceu De frente pro mar Nenhuma onda vai nos separar O amor pra ficar Num beijo infinito Deixa eu te mostrar O quanto eu mudei O quanto eu lutei por você O quanto eu mudei O quanto eu lutei por você O quanto eu mudei O quanto eu lutei por você Deixa eu querer voar Enfrentar Enfrentar meus problemas Eu mudei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enfrentar 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 meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Samuel Rosa De longe te vejo Mas pouco de ti, eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção pra lua Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Vamos Vitor Vamos Vitor Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas Corre pro alto Corre pro alto Tô te esperando com flores Eu tô desejando paz pro nosso lar Nem vou decifrar Todos os sorrisos bobos Que a vida a dois vai nos proporcionar Corre pro meu mar Que eu banho tuas cores Com a benção da minha mãe É manja Vem me namorar Ajuda a andar Do seu lado Ter sua companhia Assusta ver Que você é parte da minha vida Eu tenho tão pouco Do que me orgulhar Mas ter o seu corpo Fez eu me resgatar Corre pro alto Tô te esperando com flores Eu tô desejando paz pro nosso lar Nem vou decifrar Todos os sorrisos bobos Que a vida a dois vai nos proporcionar Corre pro meu mar Que eu banho tuas cores Com a benção da minha mãe é manja Vem me namorar Ouço uma velha canção Passo um filme no meu coração Te encontrei Me encontrei Tu és meu eterno verão Quebra o gelo daquela estação Te encontrei Me encontrei Corre pro meu mar 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 A CIDADE NO BRASIL